Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos te ensinar como enviar recursos do seu banco para a nova Futura Investimentos. Lembrando, muito importante, é um TED-D de mesma titularidade, ok? Vamos lá. Por e-mail vocês já receberam um passo a passo de como enviar recursos, só que eu vou ensinar aqui para vocês também pelo site. Aqui descendo a barra de rolagem, lá aqui no final do site da Nova Futura, vai ter perguntas frequentes. Clicando em perguntas frequentes, a primeira coisa, quais são os dados bancários da Nova Futura? Banco Nova Futura 191 Agência 0001. E a conta corrente vai ser o seu código de cliente mais o dígito zero. Para facilitar os seus investimentos, a gente sugere que você cadastre a Nova Futura junto com o seu banco. Assim, das próximas vezes, vai bastar poucos cliques para você enviar recursos do seu banco para a sua conta aqui na Nova Futura Investimentos. Então, como a gente consulta o nosso saldo financeiro para ver se a TED já caiu ou não, para a gente começar a comprar renda fixa, tesouro direto, ações ou qualquer outra coisa. A gente vem aqui na parte de Menu, Relatório e Extrato Detalhado. É aqui que a gente consegue ver o valor se o TED caiu ou não. Clica no botão Avançar e o total de vencimento do cliente. Fica aqui, pessoal. Nessa página é o valor que você consegue enxergar se o TED que você fez para a sua conta na Nova Futura já caiu ou não. Não demora muito, entre 5 e 10 minutos, mas caso vocês percebam que está demorando um pouquinho mais do que o normal, sempre entre em contato com o atendimento na parte de cima do Home Broker. Ok? Bom, acho que era isso. Um abraço.